Na prática 2, eu quero desenvolver com vocês uma partida direta do motor monofásico, porém sem retenção, para a gente ver qual é a diferença. E nós vamos inserir também o botão de emergência, que a NR10 nos obriga a todo dispositivo de comando industrial, todo comando elétrico tem que ter um botão de emergência. Então daqui para frente, todas as atividades práticas terão um botão de emergência. E nós vamos utilizar um botão normal aberto, pulsador para start, e um botão normal fechado, pulsador para stop. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Ah tá, eu não inseri aqui, mas vamos lá. Vou copiar aqui agora, e vou inserir lá. Beleza, então aqui ó, nosso disjuntor do comando elétrico, o botão de emergência vai ser inserido, contato auxiliar do relé térmico, o botão de stop, sempre com o número 0, botão de start, número 1, 2, 3, 4, por aí vai, start no primeiro motor, start no segundo motor, ou reversão no primeiro motor. Bobina do contator K1, o disjuntor do comando elétrico, o contato de força do mesmo contator K1, o relé térmico, o comando de força do relé térmico, e o motor elétrico trifásico. Então vamos incluir os itens, botão de emergência, B0 e B1, aquele circuito. Vamos lá, vamos tirar essa linha aqui, e o automático. Então o botão de emergência, galera, vamos fazer junto, você vai em acionamentos, E tem aqui, o primeiro grupo de botões, segundo grupo de botões, eu tô vendo, é o de emergência. Aí tem o botão de pressão, né, emergência normal aberto, e botão de pressão e emergência normal fechado, tá? Então nós vamos pegar o normal fechado. O meu tá escrito botão seta, não tá, por isso que eu não tava... A sua versão não tá em espanhol, não? Eu acho que você tá usando a versão não instalada, você deve tá usando a versão executada, a versão portátil. A versão portátil, ela não é em português. O arquivo que eu mandei na aula passada, e que eu mandei na aula de hoje novamente, no grupo do WhatsApp, ele é a versão instalada em português, se você quiser. Ok. Ou se quiser em espanhol, é bom que tu treine o teu espanhol. Valeu. Então vamos lá. B. De botão. E vamos botar a letra E pra emergência, pra não confundir. E botoeira, galera, o final dificilmente vai ser 11 e 12, tá? Ou 13 e 4, é sempre... Ou 13 e 14, é sempre 3, 4, 1 e 2. Pra botoeira. Então, renomeamos. Botão de emergência. Olha a simbolo de... Oi, diga. Qual o botão de emergência que você pegou? Qual o botão de emergência que você pegou? Acionamentos. Olha o meu mouse, ó. E ó, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto botão, ó. Botão de pressão e emergência NC. Normal close, né? Normal fechado. Aí, depois do relé térmico, né? Vamos colocar aqui, ó. B0, botão pulsador normal fechado. Depois, B1, botão pulsador não aberto. Então, vamos em acionamentos. Novamente. O segundo botão, ó. Botão de pressão normal fechado. Trouxe pra cá. Aí, vamos renomear. Nome, B0. E... Terminais, 1 para 2. Perfeito? E vamos pegar o primeiro botão. Botão de pressão normal aberto. Vamos trazer ele pra cá. B de botoeira. 1, que vai ser a primeira botoeira de start. E 13 e 14, a gente vai chamar só de 3 para 4. Ok? E vamos em cabos e ligações. Cabo fase. E vamos fazer a instalação do comando elétrico. O que tem que acontecer nesse caso aqui agora, né? Então, vamos ligar os disjuntores, ó. O que tem que acontecer agora aqui? Ah, pessoal. Repara que a tensão está disponível. Olha aqui a linha acesa, tá vendo? Passa por todos os componentes normalmente fechados. E para aqui no B1, que é normalmente aberto. Então, quando eu pressionar aqui, ele fecha a alimentação até a bobina. Energiza a bobina. Fecha o contato de força de K1. E o motor vai funcionar. Viu? O motor funcionou. Só que se eu pressionar o botão, se eu tirar o dedo do botão, o motor não sustenta. O motor simplesmente desliga. Então, eu cliquei, armou o motor. Soltei, o motor desliga. Então, eu vou salvar aqui. Essa prática. Prática 2. Sem símbolos. Sem símbolos. Salvei a nossa prática 2. Partida direta. Sem retenção de motores monofásicos. Perfeito? Vamos para a prática 3 agora. Alguma dúvida, galera? Alguém atrasado aqui? Professor, só um minutinho. Só que o meu tinha travado aqui. Tá. Só me faz um favor. Me avisa quando tu estiver em ordem. Tá. Só um minutinho. Professor, o botão de emergência incluímos B0 e incluímos B1. B1 foi igual a 1, por favor. Lá em acionamentos, na tua esquerda superior, o primeiro item. Botão de pressão normalmente aberto. Tá bom. Obrigada. Aí pegou ele. Renomeou e renumerou. Renomeou para B1. E renumerou para 3 para 4. Eu sou esse FT1 aí dos que o senhor... Aqui. Os seus primeiros. Esse aqui. É. Em acionamentos também. Onde pega os botões. Lá no último grupo. Térmico NC. O antepenúltimo. Beleza. Não esquece de renomear ele igual ao relé térmico que está no comando de potência. Tá. Valeu, professor. Obrigado. Térmico N. Térmico N. Pessoal, não estou conseguindo identificar. A letra que o senhor colocou aí nesse... Tem o P1, tem o FT1, tem o número aí, é B0? Outro era zero, é isso? Isso. B0. Acionamentos. A segunda dela, botão de pressão normal fechado. Tá, não, eu achei ele aqui, eu só não consegui enxergar direito aí. O que o senhor colocou ali? Tá, sim. Valeu. Obrigado.